E aí galera, bem-vindos que eu estou com o vídeo de hoje, mais um vídeo de jogo diferente, galera. O jogo de hoje é The Ropods, deve ser assim que pronuncia. E é o seguinte, é um jogo meio que point-click e deu ruim. É, tem um dinossauro correndo atrás do cara e tem um dinossauro atrás do mim, beleza. Pega a lança, errou a lança. Amiga, é bom você subir na... opa, começou o point-click. Bora, bora. Ok, subi em cima da arma, vamos lá. Temos essa parte aqui que deve ser inventada. Tudo bem, vamos pegar a lança. Joga nele, dá pra jogar nele? Não, não dá pra jogar nele, a mulher tá fazendo o que é errado. Vamos guardar aqui. Não dá pra fazer nada com o ninho. Tem um ninho de passarina em cima, vamos pegar... Hum... Eu não sei pegar a lança desse... Aí, dá pra cutucar o ninho. Nossa, tocou fogo. Ah! Era pra matar o dinossauro. Ah, mas não ia matar o dinossauro com o ninho, né? Vamos ver se ele não consegue descer. Ela chutou o tronco aqui. Ela chutou o tronco. Chuta o tronco. Derruba o tronco lá... Agora matou, agora matou. Ele desviou. Ah, pegou fogo no rabo dele! Boa, consegui. Aí, deropo, desnome do jogo. Sobrevi. Durante meus 30 segundos de vida. Agora, levanta. Ó, aqui clica. Por que eu tô chutando essa água? Não sei. Não é pra lá estar, não. Vambora. Dá pra vir pra cá. Ah, pra cá lá está. Aqui. Opa, aqui tem caminho. Hum, hum. Ai, vamos lá. É, estamos aqui na floresta. Tem sangue no chão. Vou continuar andando. Tenho uma pena. Peguei a pena. Vou continuar andando. Caraca, eu sou estiloso, hein? Vai devidando. Vamos encontrar isso aqui. O que é isso? Tem tripa de dinossauro. Caraca. Ah, aquele velho que tava comigo matou esse dinossauro. E como ele matou, viu? Beleza. Temos um pessoal massa aqui. Vamos pegar essa pedrinha. Dá pra pegar. Vamos bater nele. O que é isso que ele tá comendo? Não sei. Tudo bem. Jogar a pedrinha aqui em cima. Porque, lógico, não vai cair esse ninho. Não. Não. Pera. Vamos dar uma volta aqui. Ó, tem outra pedrinha aqui. Nada, ué. Peraí. Chute a árvore. Beleza. Caiu mel. Não dá pra pegar mel. Deve ser algum instrumento aqui. Vamos botar a pena. Não é a pena. A pedra? Pedra. Pedra com mel. Vai. Ele. Nossa, eu não vou comer. Ele comeu a pedra. Pensa em ganhar alguma comida. Beleza. Pegamos a bolinha aqui. Ok. Temos esse tronco. Será que dá pra combinar? Tem um tricerado do outro lado. Tem isso aqui. Não tem mais opção no mapa. Não tem. Eu peguei a bolinha. Peraí. Dá pra combinar? Não dá. Tem isso aqui. Tem que usar isso aqui uma hora. Ela botou a tripa. Isso é um estilingue. Peraí. Bota a pedra aqui. Já desce. Ai, meu. Eu morri. Ah, ela se agachou. Ah, se fosse eu, eu tinha morrido. Mas... Ela se agachou. O que temos aqui? Tem um cara com bebê tricerapos. Vamos pra cá. Caraca. Ia vir um tricerapos na nossa fuça. Tem alguma coisa aqui dentro? Opa, peguei alguma coisa. Peguei... O que é isso? Uma pinha? Sei lá o que é isso. Beleza. Joguei a corda. Dá pra descer? Ai, pô. Vai subir. Eita, pego. Nossa hora não deixa de subir. Tá bom, tá bom. Nossa hora não deixa de subir. Temos uma pinha. Tem um bebê. Temos uma pedra. Aê. Não sei como ele subiu, mas dessa vez ele subiu. Ah, porque tem meio que um tempo pra ele pular. Faz sentido agora. Tem essa pedra aí? Oh, véi. Fica alguma coisa. Véi, me dá alguma coisa. Vamos ver os pontos vulneráveis do mapa. Esse véi tem nada. Migona, você tem que fazer o quê? Ok. Temos um trapo meio bravo lá do lado. Tem esse véi parado aqui. Ah, ele derrubou a bolinha agora. Ok. Tem um negócio lá embaixo. Ok, ele me deu. Dá pra fazer. Ok, dá. Opa. Nem vou meter o stealing nesse nosso... Pou. Peraí. Não peguei só. Foi aqui, foi. Foi aqui do lado que eu peguei. Peguei, peguei, peguei. De novo. Já sei. Essa pedra tá quebrando. Não vai quebrar. Eu entendi essa pedra. Peraí. Dá pra combinar. Eu não sei se eu não dar em alguma coisa, mas vamos tentar atirar agora. Pegou e matou. Caraca, matou o Triceratops. Coitado da mãe dele. É, então agora eu vou ter que ser a mãe dele. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no mapa. Estou ouvindo passos. Passos se aumentando. Isso não é bom. Eeeeee. Vai morrer todo mundo. O que? Acabou. Ae, acabou. Ia morrer todo mundo. Assim morreram nossos amigos pré-históricos. Shana e véi papão. Porque eu não tenho nome mais criativo pra qualquer coisa. Eu ia colocar Pedrinho, mas Pedrinho... Quem sabe da história dele, né? Mas galera, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou do seu like aí embaixo. Que é baixo de ponto do canal. O jogo vai estar na descrição. E eu acho que vai resetar aqui agora. Então é isso. Valeu. Beijos. E até. Móis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.